O graniz é um fenômeno caracterizado pela precipitação de água no estado sólido, ou seja, em forma de gelo. Essas partículas são transparentes e translúcidas e apresentam tamanhos de pesos variados, sendo que a maior foi registrada durante uma tempestade em Bangladesh, aproximadamente 5 kg. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Isso acontece no mundo todo. Como é formada a chuva de granizo? O granizo é formado principalmente nas nuvens do tipo cumulonimbus, que se desenvolvem verticalmente e atingem grandes altitudes. Gotículas de água adentram essas nuvens e em seguida são congeladas em razão das condições térmicas, temperaturas inferiores a 0 graus. Neste momento as partículas de granizo são formadas e por meio das correntes de ar se deslocam, fato que proporciona o aumento das pedras de gelo. Ao atingirem um peso suficiente para superar as correntes de ar, ocorre a precipitação de granizo. Em alguns casos as partículas de granizo são tão pequenas que podem atingir o solo terrestre já na forma líquida. Esse processo depende das condições de umidade, peso e velocidade que o granizo atinge. Contudo, quando as condições atmosféricas são propícias para uma intensa precipitação de granizo, as consequências podem ser desastrosas. O granizo pode destruir plantações, provocar a queda de árvores, abalar a estrutura de telhados, danificar a rede elétrica, amassar carros, derrubar placas de propagandas, desencadear uma série de transtornos no trânsito e etc. Em casos de precipitação de granizo é aconselhável não ficar debaixo de árvores ou de telhados frágeis. Casos no mundo todo. A pedra de granizo mais pesada no mundo foi registrada em Bangladesh no dia 14 de abril de 1986. O mesmo fenômeno que matou 92 pessoas, produziu a maior chuva de granizo do mundo e a maior e mais pesada pedra de gelo que já caiu do céu em todo o planeta. Quando o tempo fechou na cidade alemã de Munique, em 12 de julho de 1984, uma multidão correu para se proteger das pedras de gelo que caíam do céu. Não era para menos. Conhecida como uma das mais violentas chuvas de granizo já registradas no planeta, a tempestade deixou centenas de árvores partidas, 70 mil telhados perfurados, 250 mil carros amassados e quase 400 pessoas feridas e um prejuízo superior a 1 bilhão de dólares. Recentemente, no final de julho do ano passado, uma chuva de granizo matou 15 pessoas na China. Tamanho poder destruidor estudado desde o grego Aristóteles escreveu a obra Meteorologia, por volta de 340 anos antes de Cristo. Só ocorre quando o clima oferece condições muito específicas. A principal delas são as temidas nuvens de tempestades fortes, que além de granizo e chuva forte, trazem também ventanias e relâmpagos de arrepiar. A pior queda de granizo da história aconteceu na cidade de Moradabad, na Índia. Geralmente acontecem quedas de granizo anualmente nessa região nos meses de março e abril, mas em 1888, uma tempestade severa precipitou pedras do tamanho de laranjas, que criaram uma camada de gelo com cerca de 60 centímetros de altura. A chuva de granizo matou 246 pessoas e diversos animais, e na época não existia nenhum tipo de alerta aos moradores. A tempestade começou perto do meio-dia, mas o céu ficou escuro, como se estivesse anoitecendo. Os fragmentos foram comparados a bolas de cricket, laranjas ou ovos de ganso, e demoliram duas mil residências. Vamos finalizar o vídeo de hoje te contando uma história incrível, um verdadeiro exemplo para todos nós de coragem e também para que você veja que, em meio às dores que uma chuva desse tipo pode causar, também há esperança. No ano passado, uma mulher australiana identificada como Fiona Simpson sofreu ferimentos no corpo após usá-lo como escudo para proteger o seu bebê, de apenas quatro meses de uma chuva de granizo intensa que caiu sobre a região de Kinkaroy, Queensland. Seu ato fez com que fosse recomendada para um prêmio de bravura oferecido pela premier Anastasia Palazuki. Segundo informações do The Australian, Fiona, sua avó e sua filha, Clara, estavam dentro de um carro quando a tempestade começou. O granizo ficou tão pesado que acabou quebrando a janela do veículo, deixando a criança coberta de gelo e detritos de vidro. Neste ponto, Fiona passou para o banco de trás e envolveu a filha nos braços de modo com que o seu corpo servisse como escudo e permaneceu na posição até que a tempestade parasse. Ela sofreu uma série de contusões e hematomas nas costas causadas pelas pesadas bolas. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre este assunto? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso! Música 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 Música